São Tomé das Letras é considerada uma cidade sagrada pelos místicos. Atrai pessoas em busca de paz e espírito, turismo e desenvolvimento pessoal. Está localizada no pico de uma montanha de pedra. Quase todas as ruas e casas das cidades são feitas de pedra. E por isso a cidade ficou conhecida também como a Cidade de Pedra. A Gruta São Tomé está bem no coração da cidade, ao lado da Igreja Matriz. É uma das mais visitadas pelos turistas e visitantes da região. A Igreja Matriz, também conhecida como Capela de Nossa Senhora do Rosário, foi fundada em 1770, toda ornamentada em estilo rococó e abriga, aos fundos, o cemitério da cidade. A Pedra da Bruxa é uma das atrações principais do Parque Antônio Rosa. Alguns conseguem até enxergar uma bruxa olhando para a pedra com um chapéu e tudo, mas é preciso um pouco de imaginação. Do alto dela é possível avistar quase todo o parque. O Cruzeiro de São Tomé tem aproximadamente 4 metros de altura, todo construído em madeira. Está no ponto mais alto da cidade e bem próximo da pirâmide. A Casa da Pirâmide também está localizada no Parque Antônio Rosa. É uma construção com janelas que dão uma visão de 360 graus para todo o vale. O Poço Secreto é um local que não faz parte do roteiro turístico da cidade. É uma antiga mina de exploração de pedras e há suspeitas que a água pode estar contaminada. Por isso, melhor nem pensar em mergulhar nela. A igreja de pedra está muito bem conservada e nos faz lembrar a era medieval. Ela é toda construída com pedras sobrepostas, sem uso de argamassa. Uma construção iniciada pelos escravos no século XVIII. O Poço Secreto é um local que não faz parte do roteiro turístico da cidade. A Cachoeira do Sobradinho está a cerca de 10 quilômetros do centro de São Tomé. Por dentro, formam-se pequenos lagos e algumas piscinas naturais. Um lugar delicioso para um banho refrescante após um longo passeio pelo centro da cidade. A Cachoeira do Sobradinho está a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade. O mirante fornece uma visão completa da cidade. É possível apreciá-la por todos os ângulos. Um local de paz e sossego, bom para meditar e relaxar. Especialmente para ver o pôr do sol. O Vale das Borboletas fica em uma fazenda, na saída da cidade em direção a Três Corações. Dizem que em dias de muito sol ou em determinadas épocas do ano, o local fica repleto de vários tipos de borboleta, principalmente as azuis. Ali dentro fica o Poço dos Gnomos e a Garganta do Diabo. Vale a pena conhecer toda a região. Uma cachoeira mais espetacular que a outra. A Cachoeira do Diabo. Amém. 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 A Cachoeira Véu de Noiva é um pouco mais afastada da cidade, cerca de 10 quilômetros do centro. Ali dentro, tem várias trilhas que levam a diversas cachoeiras. O local é bem sinalizado e todas as trilhas são demarcadas. A Cachoeira é uma das mais lindas da cidade. A Cachoeira do Flávio fica no caminho da Cachoeira do Véu da Noiva. Tem uma queda d'água pequena, mas um lago bem gostoso para se refrescar. A Cachoeira delbiose também fica no caminho do Véu da Noiva. Uma trilha de aproximadamente 200 metros dá a esta linda cachoeira, com um lago bem gostoso para se refrescar. Para encerrar este passeio, vamos dar uma volta de carro pelo centro da cidade de São Tomé das Letras, A Cidade das Pedras, para você conhecer um pouquinho mais esta região. Espero que você tenha gostado do passeio. E se gostou, se inscreve no nosso canal para continuar recebendo notificações de passeios como este. Um abraço e até a próxima! Cachoeira do Flávio Um abraço e até a próxima! E aqui para você, até a próxima! Tchau, tchau!